A Secretaria de Saúde do Estado informou nesta terça-feira que o Ceará já soma 103 mortes causadas pelo novo coronavírus. Agora são 1.975 casos confirmados da doença em 59 municípios do Estado. Em Fortaleza, são 1.686 casos confirmados e 78 óbitos. A taxa de mortalidade está em 5,22%. No Brasil, já são 23.430 casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde. O governador Camilo Santana afirmou que os dados são preocupantes e reforçou a necessidade de isolamento social para evitar um aumento ainda maior do número de casos. A contaminação do vírus cresce assustadoramente e isso é preocupante. Por isso, a gente sempre vem alertando da necessidade do isolamento social, do distanciamento social, para diminuir a curva desse crescimento aqui no Ceará. Eu tenho lido vários textos de especialistas do mundo inteiro e uma coisa que é muito clara em todos eles é que a única medida certa que existe para diminuir a curva, para não exaurir o sistema de saúde pública, para diminuir o número de mortes é o distanciamento social. Segundo Camilo Santana, já foram realizados mais de 12 mil testes para a detecção do Covid-19 no Ceará, número que deve ser ampliado nos próximos dias com a compra de equipamentos de teste. Porém, o governador reforçou a preocupação com as subnotificações. A subnotificação é que a gente não consegue computar um dado oficial, porque nós não conseguimos fazer teste em todo o mundo. Então, há muito mais casos notificados no Brasil do que oficialmente está sendo divulgado diariamente. Portanto, já é um número alarmante, já é um número que nos exige uma preocupação, um sinal de alerta forte nesse momento. E eu quero aqui, mais uma vez, reiterar a necessidade de fazer o isolamento social aqui no Ceará. De acordo com o infectologista Anastácio Queiroz, mesmo com o aumento do número de exames, as subnotificações dos casos devem continuar. O médico estima que serão testados apenas cerca de 2% dos casos reais da doença. No caso do coronavírus, nós acreditamos que a subnotificação é muito alta, por quê? Porque a grande maioria das pessoas, mais de 80%, tem doença leve ou assintomática. E essas pessoas, em geral, não são testadas. Então, quando nós vemos os exames positivos, eles representam apenas um percentual do que está realmente ocorrendo. Mas isso não é por falha das autoridades ou por falha de alguém. É porque, na realidade, não se testa aquelas pessoas que não procuram o sistema de saúde ou que não irão se beneficiar com o teste. Isso nos permite fazer um cálculo de que os casos que estão notificados são muito, muito, muito abaixo do que o real número de pessoas que foram infectadas com o coronavírus.